Profecia sobre a destruição de Jerusalém, a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Mateus capítulo 24, versículos 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com esses 14 versículos, inicia-se um capítulo repleto de profecias, das quais uma grande parte ainda não foi cumprida. Trata-se, em verdade, de profecias que deveriam ser profundamente interessantes para todos os verdadeiros cristãos. Esse é um assunto acerca do qual o Espírito Santo diz que fazemos bem em atender. Segunda Pedro 1,19. Todas as passagens proféticas das Escrituras deveriam ser abordadas com profunda humildade e fervorosa oração, buscando o encenamento do Espírito Santo. Em nenhum outro ponto existem homens de bem que discordam tão inteiramente quanto no caso da interpretação das profecias. Sobre nenhuma outra questão, os preconceitos de uma classe, o dogmatismo de outra. E as extravagâncias de uma terceira têm contribuído tanto para furtar a igreja das verdades designadas por Deus para lhe serem uma bênção. Com razão, pois, escreveu ou chosem, abre aspas, o que o homem não vê ou não deixa de ver quando deseja fazer prevalecer suas próprias opiniões favoritas, fecha aspas. Para compreender a intenção de todo esse capítulo, devemos manter cuidadosamente em vista a questão que suscitou esse discurso de nosso Senhor. Ao deixarem o templo pela última vez, os discípulos, impelidos pelo sentimento natural dos judeus, haviam chamado a atenção de seu mestre para as esplêndidas construções de que o templo era composto. Mas, para a grande surpresa e perplexidade deles, Jesus lhes assevera que tudo aquilo estava prestes a ser destruído. Essas palavras ficaram profundamente gravadas na mente dos discípulos. Eles vieram a Jesus quando este estava sentado no Monte das Oliveiras e lhe pediram com ansiedade evidente, abre aspas, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, fecha aspas. É nessa petição que encontramos a chave para a compreensão do tema da profecia que temos à nossa frente, abrangendo três pontos. 1. A destruição de Jerusalém. 2. A segunda vinda de Cristo. 3. O fim do mundo. Esses três pontos estão indubitavelmente entrelaçados em algumas partes deste capítulo, tão entrelaçados que é difícil separar e desembaraçá-los uns dos outros. Mas os três aparecem distintamente e, sem eles, não é possível explicar satisfatoriamente esse capítulo. Os primeiros 14 versículos da profecia ocupam-se de lições de natureza geral, de largo alcance e aplicação. São lições que parecem aplicar-se com igual força, tanto para o final da era judaica, como para o final da dispensação cristã, sendo o primeiro evento notavelmente simbólico do segundo. São lições que demandam atenção especial de nossa parte, abre aspas, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, fecha aspas. 1 Coríntios 10, 11. Vejamos então quais são essas lições. A primeira lição geral que se nos apresenta é a advertência contra o engano. As primeiríssimas palavras de Jesus são Não poderíamos conceber uma advertência mais necessária do que essa. Satanás conhece bem o valor da profecia e tem sempre procurado lançar o assunto em descrédito. Os escritos de Joséfo comprovam quantos falsos cristãos e quantos falsos profetas surgiram antes da destruição de Jerusalém. É possível demonstrar facilmente como os olhos dos homens estão continuamente cegos de muitas maneiras nesses nossos dias no que tange às ocorrências futuras. O mormonismo tem sido muito usado como argumento para se rejeitar toda a doutrina da segunda vinda de Cristo. Assim, vigiemos e ponhamos-nos em guarda. Que ninguém nos engane quanto aos principais fatos da profecia ainda não cumprida, dizendo-nos que são coisas impossíveis. Que ninguém nos engane quanto à maneira como virão a acontecer, afirmando que são improváveis e contrárias à experiência passada. Que nenhum homem nos engane quanto ao tempo em que serão cumpridas as profecias, fixando datas ou asseverando que primeiro deveríamos aguardar pela conversão da humanidade inteira. Em todos esses particulares, que o sentido claro das escrituras seja a nossa única norma, e não as tradições da interpretação humana. Nunca nos envergonhemos de dizer que esperamos o cumprimento literal das profecias ainda não cumpridas. Sejamos francos em reconhecer que existem muitas coisas que não entendemos, mas mesmo assim, mantenhamos tenazmente a nossa posição. Que creiamos muito, esperemos e não duvidemos de que um dia tudo se tornará claro. Acima de tudo, lembremos-nos de que a primeira vinda do Messias, para o sofrer, foi o evento mais improvável que alguém poderia ter concebido. E não duvidemos de que, assim como ele veio literalmente em pessoa para sofrer, assim também literalmente há de voltar em pessoa para reinar. A segunda grande lição diante de nós é um aviso contra as expectativas exageradas e extravagantes acerca das coisas que devem acontecer antes que venha o fim. Essa é uma advertência tão profundamente importante quanto a anterior. Se ela não tivesse sido tão negligenciada, a Igreja teria tido uma história muito mais feliz. Não devemos esperar por um reino de paz universal, felicidade e prosperidade antes que o fim aconteça. Se estamos esperando por essa bonança, ficaremos muito desiludidos. Nosso Senhor nos manda esperar por guerras, fomes, terremotos e perseguições. É inútil esperar pela paz, enquanto o príncipe da paz não retornar. Então, e só então, as espadas serão transformadas em arados e as nações não mais aprenderão a guerra. Somente então a terra dará seu fruto. Isaías 2,4 Salmos 67,6 Não devemos esperar um tempo universal de pureza doutrinária e prática na Igreja de Cristo antes que venha o fim. Se o fizermos, estaremos grandemente equivocados. Nosso Senhor nos manda ficar na expectativa do aparecimento de falsos profetas, da multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor de quase todos. A verdade nunca será recebida por todos os cristãos professos E a santidade jamais será a norma entre os homens, enquanto o grande cabeça da Igreja não retornar. E enquanto Satanás não for preso. Então, e só então, haverá uma Igreja gloriosa, sem defeito e sem mácula. Efésios 5,27 Não devemos esperar que o mundo todo vá se converter antes que o fim aconteça. Estaremos grandemente equivocados. Será pregado o Evangelho por todo o mundo para o testemunho de todas as nações. Porém, não devemos pensar que o Evangelho será crido universalmente. Esse Evangelho irá constituir um povo, Atos 15,14, onde quer que seja fielmente pregado. E esses serão testemunhas de Cristo. Todavia, a plena convocação das nações não ocorrerá até que Cristo venha. Então, e somente então, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14 Guardemos essas coisas no coração e nunca nos esqueçamos delas. São verdades extremamente relevantes para o tempo presente. Aprendamos a moderar nossas expectativas no tocante a qualquer organização existente na Igreja de Cristo e assim seremos poupados de muito desapontamento. Aprecemo-nos em propagar o Evangelho no mundo, pois o tempo é curto, não longo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tempos difíceis nos esperam. Heresias e perseguições podem, em breve, enfraquecer e distrair as igrejas. Em breve, uma guerra feroz de princípios pode convulsionar as nações. Em breve, as portas que agora estão abertas para a prática do bem podem encerrar-se para sempre. Nossos olhos podem ainda ver o sol do cristianismo pôr-se entre as nuvens e tempestades no horizonte, como ocorreu com o sol do judaísmo. Acima de tudo, anelemos pelo retorno do nosso Senhor e com o coração disposto a orar diariamente. Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus!